Vamos lá? Tá preparado? Você pode, você é a raridade. Não consigo ir além do teu olhar, tudo que eu consigo é imaginar. A riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer, não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Lindo demais. Simplesmente demais. Simplesmente demais. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro por dia eu fiz Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Respira fundo, puxa lá da alma E solta a sua voz Você é a raridade do Senhor Vamos lá, vai em cima Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro por dia eu fiz Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o amor, não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso, mais raro que o ouro por dia eu fiz Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer cair Muito obrigado Valeu Valeu a pena Valeu Somos raridades Deus abençoe Amém Amém.